E aí, pessoal? Aqui é o Motobair e bem-vindos, galera, de volta à Civilization VI, jogando com a civilização taínos, a da líder Anacaona. Seguinte, nós estamos aqui numa nova partida, eu estou gravando esse vídeo em lives e, para interar o que aconteceu no primeiro episódio, a gente fundou as primeiras cidades, eu estou olhando toda essa península aqui para eu colonizar, só que tem alguns bárbaros me enchendo o saco. Além dos bárbaros me enchendo o saco, tem também esse colono aqui da Hungria, que está descendo aqui e ele provavelmente vai querer fundar uma cidade ali no canto. Eu, obviamente, não estava querendo deixar, né? Esse lançador aqui vai ter que fazer guerra com ele e eu queria muito fazer, comprar, sei lá o que, uma nova unidade aqui. infelizmente. A mais barata é uma cana e eu vou conseguir só daqui a cinco turnos, eu acho. Ou seja, não sei se vai dar para eu bater nesse cara. Ah, detalhe, né? Que ele está com a vantagem. Ixi, os bárbaros estão me enchendo o saco agora. Acho que não vai dar para bater nele, hein? Dá a volta ali e você vira um arqueiro. E você... Aqui tem colina. Cuxa o vento 1, então está de boa. ataca aquele cara ali. Nós perdemos uma cana aqui. Eu podia atacar de cá, mas é uma cana que eu perdi. Infelizmente, ele estava, tipo, além da capacidade dele, porque realmente ele estava muito fraco. De cá, se eu não atacar, eu morro. Se eu atacar, eu morro de qualquer jeito. Fortifica para recuperar um pouco de vida. quem sabe, não rola. E aqui, talvez... Valeta é minha cidade, é minha... Hum... Infelizmente, eu não tenho emissário para mandar para valeta. Eu podia... Pegar o exército dela, mas 280 ouro é muita coisa. Tá. Pronto. Aqui em Aguana, vamos fazer mais unidade de guerra, né? Porque aparentemente a situação está meio feia aqui para mim. Olha lá. Eu falei que o carinha morreu, infelizmente. Foi o caso. Esses... Esses cavalos aqui, esse acampamento militar, acampamento bárbaro. Quando nasce cavalo, é um saco. Só para ter uma ideia aqui, ele pode fundar a cidade no próximo turno. Eu queria deixar, né? Mas não sei se dá para fazer muita coisa com relação a isso. É, e tem bárbaro chegando em todo lugar agora. Da hora a vida. É... dá um passo. Isso, boa. Ataca ali, ataca aqui. Espero que não mate aquela minha unidade. Ah... Ele vai conseguir cruzar para lá de qualquer jeito. Não vou fazer guerra não. Depois, numa hora mais apropriada, eu faço guerra. Assim que eu lidar com esses barbs, eu vou ter bastante unidade militar, creio eu. Bastante arqueiro e dá para a gente fazer um rush de arqueiros lá para cima deles. Pega trabalho em bronze. Vamos ver se a gente consegue lidar. Eu acho que a gente está de boa. Nossa, cavalo arqueiro. Ó, você. Você. Como eu disse, é cavalo arqueiro. Putz, outro cavalo arqueiro. Arqueiro montado, bárbaro. Lançador vem aqui. Talvez a gente consiga já subir você para arqueiro normal em vez de lançador. Arqueiro normal é ótimo. É claro que é arqueiro normal, né? O outro não é arqueiro. A meta caro aqui, mas nada de muito sério. Você ganha promoção. Você guarnição. Você chega aqui. Eu perdi alguma unidade? Não, né? É... Sobe para arqueiro. Aqui. Fortifica. Ataque. Você, infelizmente, não pode fazer muita coisa. Para situar vocês, meus vizinhos ao norte são a Escócia e a Hungria. Nossa, olha o tanto de inimigo. Tanto de cavaleiro. Eu estou bem lascado aqui porque eu não consigo atacar com muitas unidades. Faz o seguinte. Faz o seguinte. Faz o seguinte nada. Eu definitivamente estou bem lascado aqui agora. É... Você... Vem para cá. Vem para cá. Você vem para cá. Você volta aqui e ganha promoção. Para forçar eles a subirem aqui um hexágono. A gente conseguir atacar eles no próximo turno. Ufa! Perfeito. Troca de lugar. E ataca... Esse arqueiro montado. Você também. Você ataca ali. Perfeito. Infelizmente, não consigo avançar mais. Mas você já pode brincar de cá. Você, para não ter a penalidade de defesa de rio, cruza para cá. Acho que vai ficar melhor. Eles estão pilhando as minhas coisas. Que abuso. Magnus, pega colonos treinados. Por quê? Porque eu estou com o plano de fazer bastante colonos. Encher essa área aqui toda. Claro que se o... A Hungria não fizer a cidade dela ali, né? Eu quero também já fazer uma para lá. Pega mais um arqueiro. Minha manutenção de unidades vai ficar cada vez mais cara, né? Por causa da quantidade de unidades que a gente tem. E você... Provavelmente o construtor seria bom. Mas eu acho que a gente não tem dinheiro para isso. Faz uma... Faz uma galé. E aqui eu vou querer filosofia política. Tá. Opa, políticas novas. Manutenção de unidades reduzida. Eu vou manter isso aqui, o Agog. E aí, na próxima mudança de política, eu pego a manutenção reduzida. Porque aí eu vou ter bastante arqueiro e tal. Vou ter bastante unidade no geral. Nossa, vai ao tanto de cavaleiro, mano. Tá de zoeira comigo. Elimina aqui. Elimina aqui. O bom é que a gente vai ganhar bastante promoção. Todo mundo aqui vai sair bem promovido. Taca o primeiro aqui. Eu queria... É, vou eliminar você já. E você. Aqui, infelizmente, não posso fazer muita coisa. Só fortifica e se um desses dois subir, a gente ataca ele. De cá faz... Um campo seria legal. Um construtor também. Monumento. Tudo seria bom aqui. Mas... Como a gente está sedento por guerra... Vamos mais um guerreiro corpo a corpo. Segurar as pontas. Aí, deu tudo certo. Beleza. Beleza. É... Ataca com o arqueiro aqui. Daí termina o trabalho com você. Você chega pra cá, você vem ali e você dá um passo também. Aqui é a mesma coisa. Elimina você com isso. Ataca aqui. E... Ufa! Realmente parece que os cavalos estão... Estão indo embora. Eu quero... Provavelmente um campus... Uau! Mais quatro de ciência. Gostei de ver. Com certeza eu vou fazer um campus aqui. E... Questão de produção. Vamos de roda. Tá. Aqui provavelmente... Espero que não tenha um cavaleiro ali me esperando. Não tem. Ótimo. Esses locais onde eu marquei aqui são os locais onde eu quero fazer... Cidades. Eu vou fortificar as minhas unidades aqui até elas curarem. Porque a ideia é partir pra cá. Ô louco! Onde ele foi fazer a cidade? Lá na frente. Eu imaginei que ele ia fazer a cidade mais aqui. Lá na frente fica mais complicado de eu tomar a cidade. Apesar de ser um bom lugar. Tem acesso a dois ferros. É um bom bloqueio aqui. Talvez eu marche e tome essa cidade dele. Vamos ver. Mas primeiro vamos fortificar. E partir com os arqueiros. Lá pra cima. Aos poucos. É... Outra coisa. Agora que eu tô... É... Daqui a pouco eu tenho que trocar pra filosofia... De filosofia... Ó... Quando chegar em filosofia política eu tenho que trocar as políticas. Pra me permitir fazer mais... Unidade de colono. Porque eu quero fazer bastante colono. Por agora. Pontuação de era pra gente. Muito bom. Você para bem mais ou menos pra cá. Depois você também. Você vai subindo. Aos poucos enquanto você vai curando. É... Você cura mais um. Beleza, beleza. Adoro um líder cercado por um exército impressionante. Antes ele tava reclamando que o meu exército não era tão grande. Agora... Meu exército é maior que o dele. Só que menor que o Matias. Hum... É a vida, né? Para... Para aqui na cidade é melhor. É você... Cura mais por turno. Vai seguindo. Vamos... Vamos beirar aqui. Vamos beirar a Eger. É... Beleza. Meus unidades estão movendo. Pelo jeito a Hungria fez passo com a Escócia. Vai subindo. Vai subindo. Vai subindo. Vai subindo. Eger vai ser minha em breve. Também podia matar esse guerreiro ali. Você... Talvez seja um dos mais importantes para subir, né? Justamente porque eu preciso de uma unidade corpo a corpo lá em cima para... Tomar a cidade de Eger. Vê o que que tem aqui. Nada por enquanto. Eu imagino que ele não vai fazer a... As muralhas tão cedo. Eu espero, né? Pelo menos. É... Cura todo mundo aqui. Você vai subindo. O bom é que é que eu estou bem defendido da Hungria, né? Se quando eu fizer guerra com eles... Eu posso me dar o luxo de... De... De me defender bem aqui. Ahm... Faça... Vai para Maguá. E de Maguá manda para uma dessas duas cidades para poder aumentar a produção. Você já fica de cantinho. Aqui avança aos poucos. Vamos. Bora seguindo. Time Civilization faz história. Aê! Primeiro campus. Muito bom, muito bom. Dedicação adicionado. Bônus esplêndido, concluído. Bacana. Vai para frente. Para cá. Para cá. E aqui a gente pode voltar a fazer unidades. Aqui eu podia já começar a fazer o colono. Caramba, 25 turnos. Está doido. Por que a produção está tão baixa? Por causa dos serviços? Provavelmente, né? Eu preciso de mais unidade de... Eu preciso de mais recursos de luxo. Campos. Local sagrado. Como é que está a religião? A Escola está pegando a dela. E eu acho que vai ser a última religião. Não, tem mais... Vai ter espaço para mais uma. É, eu vou ter que fazer construtora aqui, infelizmente. Produção, produção. Pega biblioteca, acampamento, local... Vou fazer um local sagrado. Mas pelo... Eu acho melhor eu comprar... Faz um construtor primeiro, arranca aquela floresta e depois faz local sagrado. Se bem que quando eu tirar a floresta, não vai perder não. Você simplesmente fortifica. Aqui... É, fortifica dentro das cidades que é o melhor. Você para cá. Você vai para... Iaguana. Aumentar a produção dessa cidade, aumentar a comida também, claro. E vai movendo aos poucos em direção... A Eger. Só fica alerta... Para ver se algum inimigo aparece. Mais um de pontuação. A gente está com 22 pontos, se não me engano. Yep. Faça... Oligarquia é uma boa. A gente ganha experiência de unidade, mais força corpo a corpo e tal. Vou tirar essa produção de unidades. Vou tirar a produção de cidades. Colocar a produção para colonos. Colocar a manutenção de unidade reduzida. Pegar... Dois de ouro de rotos comerciais. É... Pode ser aqui, né? Por enquanto. E dois pontos de influência para a emissária. Avança... Avança. Eu quero fazer guerra só quando eu estiver lá em cima mesmo. Porque senão a gente vai... Ficar enrolando. Brigar aqui atrás. Vai ser um saco. Os ordens. Quatro arqueiros e um... E um carinha desse aí é suficiente, né? Eu acho. Para poder brigar. Na verdade eu vou levar mais um arqueiro. Quer dizer, não. São esses quatro arqueiros, né? Fizeram Machu Picchu. Não, eu quero que fique aí mesmo. Só fique em alerta e passe para o turno. Precisa de um construtor aqui, ó. Logo. Ahn... Fica alerta. Alerta. Eu posso ficar... Eu posso ficar... Na verdade vem para cá. Qualquer coisa você cruza o rio. Para atacar pelo outro lado. O construtor já foi derrotado. Ahn... Ahn... Não tem problema. Uou! Tá. Ele só falou que não gosta que eu declare guerra contra os outros. Tô nem aí, Robert Bruce. Se vira. Tough love, baby. Eu queria mover... Dá para mover aqui para esse arroz. E atacar. Ó. Aquela unidade ali atrás está... É... Se aproximando, né? Vamos eliminar ela também daqui a pouco. Esse construtor parte lá para cima primeiro. Tem umas bananas ali para fazer e tal. Você, galera, já pode explorar automaticamente. Se puder fazer um outro construtor aqui, ótimo. Você pega... Um centro comercial não seria uma ideia. Mas ali que... Aqui tem uma colina. E aqui... Está fazendo um construtor, mas eu queria mudar para... Colono. Treze turnos. Meu Deus. Que... Preciso de mais um serviço. Aqui vai me dar um serviço? Só se eu puder comprar um construtor e imediatamente fazer o algodão e ou o mercúrio. Algodão eu já tenho? Não... Ah, está queimado meu algodão. Eu já tenho mercúrio e algodão. Da hora a vida. Da hora de la vida. Pegar alvenaria. E bora. Nada demais aqui. Não recebi nenhum ataque. É... Ataca com esses dois arqueiros. E esses outros dois que estão mais para trás. A gente recua... A gente ataca esse cara. E você pode aproximar... É... Se eu atacar ali ele vai matar o cara e aí vai tomar o posto dele e aí vai ficar chato. Oferta dele. Cinta de ouro por quatro coisa. Eu aceito. Eu aceito. Quatro... Favor diplomático é muito pouco. É... Você... Ataca esse cara. Na verdade podia ter movido com você e atacado, né? Dei rata agora. É... Podia ter mais... É... Ter mais ataques nessa cidade nesse turno. Mas é a vida. Opa! É... Isso aqui é assustador. É... 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 Vai subindo aqui com todo mundo. Para defender nossa honra. Olá, Pérsia! Olá, Ciro. Quer dizer, né? Ah... Engraçado que... É... Até agora eu só achei as ações da nova... Ah, não. O Ciro não é da nova DLC, não. O Ciro é de uma DLC, mas não é da nova DLC. Ô, louco, Armar. O que você tá brigando comigo ali? Surto de tornados. Um painel danificado, justamente perto da minha capital. Da hora a vida, claro. O que a gente diz... É... Pro Deus da Morte, da hora a vida. Ah... Avança ali. Você, infelizmente, não consegue atacar. Vem pra cá. A carinha lá embaixo morreu. Daria pra tomar, fazer guerra com a Armar. E talvez até tomar... Não, mas a Armar já tem... É... Muralha. Não rola. A Eger agora é minha. Bom que não vai ter... É... Frescura de lealdade e tal. Porque o cara fez uma cidade... Praticamente pra mim aqui. Não tem... É... Pressão de lealdade externa. Comprar um construtor. Dois turnos a gente pode... Três turnos a gente pode comprar um construtor. Por enquanto, então, faz... Moinho d'água, tá bom? E bora de pesquisa... Cavalgar. A Eger, então, é minha já. Uau! Essa oferta tá muito melhor que a do Robert Bruce. Planície eu já posso mandar... Uma criatura pra te atacar, né? Ou, te atacar não. Mandar... Como é que é o nome daquilo? Vem cá resolver esse negócio. Depois você sobe. Mandar delegação pra você. Nós recusamos. Tá bom, obrigado. Bacana. Fortifica. E ganha promoção. Terrestre. Ataca ali. Avança. Promoção. Missária, por enquanto. Eu podia mandar pra... Na... Não, nenhum dos dois me dá suzerania. Só me dá fé extra que no momento não me ajuda em nada. Opa, descobrimos a calçada dos gigantes. Você tem tão poucas tropas. Quantas tropas você tem? Ah, tá. Ele tem 233. Eu tenho 216. O que ele tá falando merda aí? Vamos avançando. Se brincar, eu queria... Pelo menos ganhar um pouco mais de experiência atacando as unidades de armário. Promoção de unidade. Podia ter pegado essa promoção antes. É... Ô, louco. O cara tá trazendo, ó. As carruagenzinhas e tal. Querendo... Querendo vir pros fights. Tô gostando de ver a Hungria. Só acho que não vai adiantar muito esse fight seu. Que eu tô... É... Em melhor... Muito melhor posição que você. Pelo fato de que eu tô mais distante. É mais difícil você trazer tropa pra cá. Eu tenho uma força boa de defesa. Tá atacando. Ó, mas ele vai insistir. Bom que ele tá me dando experiência. Vocês aqui também estão me dando experiência. E é um dos únicos motivos pelos quais eu vou avançar pra cima de armar. Provavelmente eu não consiga... É... Tomar a cidade. Principalmente por causa das catapultas. Ou por causa da falta de catapultas, no caso. Por causa da muralha. Mas... Já é... Não dá pra eu avançar aqui perto. Ó, tem um vulcão aqui do lado. É... Aqui eu vou ter que... Opa! Infelizmente, esse Makana, ele não ganha a linha de atualização do... Do espadachim. Do guerreiro. Ele ganha do batedor. Tá. Pelo menos a primeira melhoria. Já melhora aquele gado ali. Vou ter melhorado esse peixe também. É... Avança um pouco. Dá um chibatado na bunda desse cara aí. Vai lá e destrói ele. Você... Só fortifique aqui pra esperar a defesa. Esperar o ataque, quer dizer. Vocês atacam. Ataquem. Tinha um desses arqueiros meus ali que tinha que ganhar a promoção, né? Esqueci. Vai variar. Ah... Move pra cá e move pra cá. Porque aí eu consigo atacar com muita gente. Ó, dá pra tomar... Dá pra destruir esse... Esse guerreiro. Um é que armar que vai me atacar. Mas eu só vou ganhar experiência. Vocês não conseguem me causar muito dano não. Então tá de boa. Faz o mercado. Eu tô desesperadamente precisando de ouro. Ah, falando isso eu ia fazer um... Comprar um colono. Comprar um construtor. Aqui. Apesar de que não me ajuda muito. Eu tô precisando de serviço. E serviço... Não tem nenhum serviço novo aqui. É... Faz... Eu podia melhorar esse cavalo. Eu podia melhorar essas três coisas. É, vai em Eger aqui mesmo. Compra o construtor que tem três painéis já pra gente melhorar imediatamente. Você... Faz um colono também. Aqui já... Constrói o pasto. Sucesso. Nada de muito sério aqui. Ah, tá. Esse construtor... Vamos começar pelo... Pelo algodão. Perto do... A gente recuperou de algum desastre natural. Provavelmente teve uma enchente ou uma seca aqui antes. Você pega a promoção de um dado terrestre. Você ataca ali. Acho que você que tem a promoção, pega a tempestade flash. Ataca de lá e você só recua aqui. Poderia atacar, sim. Mas eu vou fortificar. Ficar de boa. É... Aqui é um pouquinho mais complicada a minha situação. Principalmente porque eu não posso atacar você ali. E isso acabou de... Não, não me fechou não. Tô de boa. Ah... Continua fortificado? Se ele vier me atacar esse haqueiro, por mim, tá de boa. Sobe pra lá. É... Vem arrancar essa floresta. Ah... Excon. Excon é muito bom. Saudades de jogar Excon. Tá cavalgar terminado. A gente pode começar a trabalhar... Pesquisar o trabalho em ferro. Acabei de achar uma tribo amistosa provavelmente com a minha galé, né? Ó... Outra inundação. Inundação moderada. Dois painéis fertilizados. Dois painéis danificados. Isso em armar. Ah... Se eu tomasse armar, que seria legal. Mas... Provavelmente eu não vou conseguir tomar agora. Uma cana fortifica. Você, infelizmente, não vai conseguir atacar essa cavagem pesada. Dá um passo aqui. Talvez... Hum... Pior que aqui a gente leva uma derrota feia. E aqui eu não consegui atacar direito ele. Opa... Pega esse peixe. Constrói esse peixe ali. Você... Melhora esse coisinha. Ataca aqui. Ataca aqui. Você fortifica. Você ataca de cá. E você aquele outro ali. Produção aqui debaixo para o Maguá. Terminou o construtor. Podemos fazer mais um centro comercial. Apesar de que aqui não ganha nenhum bônus. Campos. Campos dá mais ou menos uma coisa legal por aqui, hein? Aham... Posso fazer outra galé também. Posso fazer... Vamos de campos, vai! Nunca ouviu falar dessa civilização, é uma civilização de mod, é uma civilização das ilhas do Caribe, mais ou menos de Cuba, pré-europeus chegando na América. Lá, elimina aquele, já, boa. Você pega esse mercúrio pra nozes, ataca ali, ataca aqui e vai chegando um pouco pra frente. Como eu disse, não sei se eu vou partir pra cima de armário, mas se eles tiverem mais unidade pra poder ganhar experiência, eu aceito completamente. Galera, é o seguinte, vou encerrar esse vídeo por aqui, o pessoal da live não vai a lugar nenhum, mas se você tá assistindo no YouTube, eu vou assistir em vídeo, né? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado, espero que vocês tenham curtido nessa série e até os próximos episódios. Falou!